Olá pessoal, aqui é o André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse mockup aqui muito legal, onde você pode trocar tanto a palavra que aparece aqui submersa na água, por outra palavra ou por um logo qualquer que você queira colocar aí. Você também pode estilizar o texto que aparece aqui em cima e o texto que aparece aqui embaixo. É lógico que também tem alguns outros controles que permitem que você mexa em toda cena. Enfim, é um mockup muito legal e o link para download desse mockup está aí na descrição do vídeo. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como que funciona esse mockup. Assim que vocês abrirem ele no Photoshop, é só ir aqui no painel de layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em um window e depois você clica aqui na opção layers. Na hora que você fizer isso, abre aqui o painel de layers para você. Então aqui dentro do painel de layers, vocês vão encontrar um folder que é o folder de ajustes de cor que o mockup utiliza. Você pode desligar se você quiser. Eu vou abrir aqui ó. Desligando, ele fica com essa outra aparência aqui, que também é bem legal. Não fica devendo em nada com as adjustment layers ligadas. Isso aí vai muito da preferência de vocês. E aqui dentro do folder, vocês vão encontrar vários ajustes que foram feitos e que vocês podem customizar. Eu vou ligar novamente aqui para que a gente veja. Aqui ele está com os efeitos acionados. Então, por exemplo, se a gente quiser colocar aqui um degradê aqui no canto superior direito. E aí esse degradê ele vai influenciar no resultado final desse mockup. Como vocês viram, vou tirar a visibilidade de novo desse degradê aqui, desse gradiente. E a gente tem algumas outras adjustment layers aqui. Essa aqui está desabilitada. Vou habilitar aqui para a gente ver. Assim que a gente habilita, ele já aplica o efeito aqui para a gente. E como vocês viram, fica muito legal. Muito bacana. E aí a gente tem as outras adjustment layers que já estão aplicadas aqui, que a gente pode retirar aqui a visibilidade também, se a gente quiser um outro resultado em cima da nossa imagem. Vou remover essa outra adjustment layer. E aí a gente já tem um trabalho muito mais claro, muito mais clean. Vou deixar ativado novamente, como estava quando a gente abriu. Vou fechar aqui esse folder. E aí vou mostrar para vocês. Aqui a primeira é o primeiro smart object, que é responsável por essa palavra que está aqui em cima. Para editar é só clicar duas vezes. Você clica duas vezes. Ele vai entrar dentro do smart object. E aí aqui é só você selecionar aqui a ferramenta horizontal type, selecionar a palavra e escrever o que você quiser. E aí depois que você for fechar, você salva o documento e ele atualiza aqui no documento principal. Então eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a palavra principal aqui. É só a gente clicar duas vezes nessa layer que está marcada em vermelho. Nesse smart object. A hora que a gente fizer isso aqui, a gente entra na layer. Está aqui um texto. Então é só a gente selecionar aqui a ferramenta horizontal type, selecionar o texto. E aí a gente escreve o que a gente quiser. Vou colocar aqui ps. Vou dar command enter para finalizar. Vou fechar esse documento aqui clicando nesse pequeno x. A hora que eu fizer isso, o photoshop mostra essa caixa aqui. Eu clico em save, porque eu quero salvar esse documento. E assim que eu clicar em save, aparece essa outra caixa aqui mostrando para a gente que o photoshop está atualizando o nosso smart object. Assim que ele terminar de atualizar esse smart object, o que ele vai fazer é atualizar aquele documento principal que eu mostrei para vocês antes. E aí ele vai alterar a palavra que está ali no centro do documento, já aplicando todos os efeitos para a gente. Ou seja, a gente só tem o trabalho de alterar aqui a palavra que a gente queira. E não precisa fazer mais nada. O photoshop faz todo o restante para a gente. Aqui ele está terminando de atualizar. Vamos aguardar aqui. Esse documento é um documento bem pesado. Aqui ele já terminou de atualizar. Como vocês viram, ele já aplicou o efeito onde eu escrevi aqui no ps. Já aplicou aqui no nosso documento e a gente não fez praticamente nada. E aí se você quiser, vou clicar aqui duas vezes novamente, vou entrar aqui. A gente também pode utilizar um logo no lugar do texto. Como vocês estão vendo aqui, o logo do estruturais photoshop. Ativei ele aqui. Eu poderia inserir ele com o comando place. Vou clicar aqui no botão de x para fechar. E na hora que ele vai fechar, ele pergunta a mesma coisa que perguntou antes. E aí a gente clica em save. Porque a gente quer aplicar esse logo agora no lugar do texto. E aí o processo é o mesmo. Ele vai atualizar o smart object e assim que ele terminar de atualizar esse documento, ele já insere no documento principal, já com todos os efeitos aplicados. Então se vocês quiserem utilizar o logo de vocês, o logo de alguma empresa, do canal de vocês, é muito fácil de aplicar. É só jogar o logo aqui dentro e depois salvar o documento como eu estou fazendo aqui agora. E vou mostrar pra vocês como que vai ficar no documento principal assim que terminar de atualizar aqui. Então, se vocês quiserem baixar esse mockup, o link para download está aí na descrição do vídeo, galera. Ele é gratuito e funciona em qualquer tipo de photoshop. Você pode utilizar o photoshop CS6 ou superior. Não tem problema nenhum. É muito fácil de utilizar. E agora ele vai voltar aqui para o nosso documento principal e vai mostrar pra gente como que ficou com o logo aplicado. Aqui está aqui o logo do tutorial de photoshop. Já com todos os efeitos aplicados, inclusive os efeitos de profundidade, como vocês estão vendo. E aí aqui embaixo a gente tem a leira de texto responsável pelo texto que está aqui. Essa leira é uma de texto comum, então basta a gente selecionar a ferramenta horizontal type, selecionar o texto e escrever o que a gente quiser. E aqui embaixo a gente tem um folder, que é o folder responsável pela cena principal, que é essa cena que você encontra aqui atrás. Então aqui você tem uma série de layers que você pode habilitar ou desabilitar. Aqui tem a layer do barquinho que está aqui no meio, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tem um pequeno barquinho aqui. E aí se você quiser deixar esse barquinho aqui, eu acho bem legal esse detalhe aqui. Se você quiser deixar esse barquinho aqui, é só manter essa layer com a visibilidade habilitada. Mas se você quiser remover também, é só dar um clique aqui para você remover a visibilidade dessa layer. Você tem outros detalhes também, como a profundidade do efeito que é aplicado aqui no logo ou nas letras. Você tem layers que controlam o fundo do documento também. Esse fundo, esse background aqui, está todo dentro desse folder. Então são uma série de detalhes que compõem o mockup que estão dentro desse folder e que você pode controlar removendo ou adicionando ou habilitando a visibilidade. Aqui ó, tem uma que está desabilitada, vou habilitar aqui para vocês verem, que é uma layer que controla, que dá um efeito aqui de reflexo na água. Então vou habilitar aqui, ele já apareceu e já dá uma outra cara aqui para o nosso mockup, é um mockup muito bonito, muito legal de ser utilizado. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse mockup, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram o mockup e curtiram o vídeo, por favor, deixe aquele joinha aí, compartilhe nas redes sociais, marquem os amigos. Visitem lá a nossa página no Apoia, se a gente está precisando de apoiadores para o nosso canal, para o nosso site também, para a gente continuar com esse projeto. Não deixe de se inscrever no canal, clica no botãozinho vermelho aí para se inscrever. A gente tem vídeo de terça a sexta-feira por aqui, se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, não deixe de visitar nossa página no YouTube, tem mais de 500 vídeos por lá. E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não deixe de visitar também nossa fanpage, tem muita coisa que a gente vai lançando lá durante a semana, muitas novidades, muitas coisas bacanas. E é legal para vocês sempre ficarem ligados aí nas novidades do Tutorais Photoshop. Então é isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutorais Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutorais Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho